Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu tenho uma visita aqui ilustre do meu querido amigo Armani. Ele é um coach de performance e ele trabalha com hipnose. Meu, você viu um dos últimos vídeos que eu fiz, onde eu coloquei o título Você Acredita em Energia? Meu, eu senti uma parada muito louca quando eu fiz aquele solo e aquela guitarra me transmitiu uma coisa assim muito especial. Eu tenho três guitarras aqui, que elas acontecem isso comigo. Outras nem tanto, mas a Giannini, que era do meu pai, a minha frangambale verde, apesar de eu ter três guitarras frangambale, três verdes e um amarelo, mas tem uma que é muito especial pra mim. Eu comecei a pesquisar e eu pensei logo de cara, tem que ser o Armani pra falar isso aí. Armani, pô, obrigado por você ter aceitado o convite aí do fundo do coração e eu vou deixar um pouquinho pro Armani falar a atuação dele, como ele trabalha e a gente vai falar umas coisas muito legais sobre energia. Obrigado, Gustavo Guerra, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Bom, a princípio eu trabalho com um coach de performance, né? Alguns usam a PNL, que é a Programação Neurolinguística, mas eu fui mais a fundo. Eu prefiro utilizar a hipnose ericksoniana. É utilizada de forma clínica, né? Então, a hipnose clínica é que vai ajudar as pessoas a transpor certas barreiras. Então, quando a gente trabalha com hipnose, a gente consegue impulsionar as pessoas de encontro aos seus objetivos. Se, por exemplo, alguma pessoa é dispersa, né? Certo. E ela não consegue pegar as aulas que você passa, através da hipnose a gente consegue trabalhar com o foco. Nossa, que legal, hein? Então, muitos hipnólogos ou hipnoterapeutas, nós trabalhamos com o desempenho. Com o desenvolvimento de toda essa performance, né? Atletas. Então, é muito comum que esses atletas ou guitarristas ou bateristas, enfim, indiferente da área que você atue, eles tenham um coach que vá trabalhando em paralelo com esses processos. Até a memória, porque tem muitas coisas que a gente estuda na guitarra, meu, que é muito difícil. E essa parte também ajuda a esse trabalho, a gente conseguir decorar as coisas com maior facilidade também? Ajuda. Assim, quando a gente faz estudos sobre hipnose, vamos nos especializar, nós precisamos também de uma área, como se fosse uma pós-graduação na área, certo? Então, a minha especialização é em regressão de memória ou progressão de memória. E eu utilizo dentro do coach, porque muitas vezes um empresário ou um vendedor, diferente da profissão que tenha, ele tem dificuldade de transpor algumas barreiras, né? E aí é necessário trabalhar com o coach. Então, mesmo o coach, nós temos uma limitação de regras a seguir. Então, interrompe-se o coach, passa para a parte da hipnoterapia, que é uma terapia usando a hipnose ericksoniana, de forma clínica, para que a gente trabalhe com fobia, traumas, obesidade, vícios. Então, tem uma gama muito grande. Obesidade eu preciso, né? Porque eu estou meio gordinho também. Essa parte muito que me interessa. Mas que legal, meu. Então, você viu que o negócio abrange muita coisa, né? Quando eu comecei, eu pensei, vou fazer esse vídeo meio que sozinho, vou pesquisar, mas, meu, tem que ser um profissional. E o Armani é um dos profissionais mais requisitados aqui nesse Brasil, nesta parte de coach, né? Então, pô, é muito bacana. Meu, me conta um pouco sobre o lance da guitarra, assim, que eu senti essa pegada diferente. Como eu falei para você, eu tenho guitarras que eu gosto muito, tem umas que eu amo, e tem umas que eu tenho uma conexão que parece que o instrumento faz realmente parte do meu corpo, assim, que eu, meu, que é a guitarra que veste, que é a guitarra que, meu, às vezes não é nem a mais cara, mas é a, é o xodó. E eu acho que muita gente, você deve ter a tua guitarra em casa que você adora. Ou tem aquela guitarra do sonho da pessoa, meu, que a pessoa comprou, mas também não é aquilo. Como que a gente pode explicar uma coisa dessa, meu? Bom, existem vários estudos sobre, né, essa energia positiva ou negativa, e eu trabalho dentro das sessões, né, de coach também com isso. É, existe dois caminhos, né, o caminho, assim, espiritual e místico para a explicação, ou da científica e psicológica, né? Sim. Então, vamos nos ater um pouco mais nessa parte científica, psicológica, porque tudo é, tem energia, né? Certo. Quando você compõe uma música, quando você está transmitindo ali toda aquela tua emoção, né, está trabalhando com um instrumento, está fazendo uma melodia, então o teu corpo está vibrando, né? Sim. Tem aquela energia positiva. quando você compõe, usa através da sua voz, né, a composição da letra, da música. Certo. Então, você também está vibrando. Então, a vibração, que pode ser positiva, pode ser negativa, ela é transmitida para aquele instrumento. Então, toda aquela emoção é direcionada dessa forma, a gente consegue um desempenho maior ou menor. Certo. É como a lei da atração. Entendi. Você está mandando aquilo que você está sentindo. Se você está legal, você faz uma melodia, né? O vídeo anterior, você falou que de uma única vez você acertou e ficou... Sim, eu pensei que eu ia gravar vários takes, eu peguei na primeira, achei muito legal. Meu, mas tem um lance, assim, isso eu entendi, que você falou, assim, meu, que é o momento de você estar bem, de você se conectar de uma forma legal, de você até ter dormido bem, de ter coisas boas acontecendo na sua vida, você acaba refletindo para a música em si. Meu, tem um... Falando ainda da guitarra aqui, isso ainda me casqueta muito, assim. Um tempo atrás, eu tentei comprar uma guitarra, uma Fender, uma 78, e, meu, eu não tive nenhuma conexão com a guitarra, assim, de tocar com ela. Meu, mas... Quando chegou na casa desse meu amigo, que é o Robson, mora lá em Londrina, eu fui buscar a guitarra, eu abri o case, parece que o santo já não bateu, entre eu e uma guitarra. Quando eu coloquei a mão nela, eu falei para o Robson, meu, essa guitarra não presta. E ele falou, meu, você não vai nem tocar. Eu falei, eu não preciso tocar, eu sei que ela não é legal. Até eu fechei a guitarra, fui tomar um café com ele, e depois de 20 minutos, eu falei, ah, vamos, já que a guitarra está aqui, eu vou fazer um som com ela lá. Meu, e batata. Peguei a guitarra, ela não vestiu, ela não saiu o som, eu achei horrível. Meu, toquei com ela, assim, uns 3 minutos, no máximo, coloquei no case e guardei. E a guitarra acima de 10 mil reais. Como que... Eu só encostei na guitarra, eu vi que ela não era boa. Muitas vezes, né, assim como uma pessoa tem uma vibração e nós temos outra, e essa vibração, ela não tem uma atração, tem uma repulsão. Sim. Os objetos também carregam a nossa energia, certo? Então, eu trabalho muito com crenças limitantes, e a gente vai separando essas situações onde existe uma limitação, uma repulsão dos objetos ou das pessoas. Entendi. Então, mais uma vez, levando para o lado da ciência, para o lado da psicologia, você tem uma energia em volta de tudo. Entendi. O mundo está em movimento, e tudo aquilo que a gente acredita que está estático, na verdade, não está. Sim. um local que a gente esteja, está tudo vibrando pela movimentação planetária, vamos dizer assim, é algo muito maior do que a gente. Doido demais. Então, quando você tem um objeto que foi feito uma compra de um proprietário anterior, Certo. Então, pode ter a possibilidade dele ter utilizado de uma forma, deixado, sei lá, uma impressão digital. Certo. Seria nessa energia, nessa troca de energia que ficou impressa nela. Olha que doido. E aí, você tem uma outra vibração, uma outra vibe e vai deixar uma outra energia. Tudo tem o seu ajuste, né? Sim. Então, tem o seu ajuste mecânico, que são as adaptações que a gente faz para as nossas ferramentas de trabalho. Certo. Mas também tem a parte psicológica, a gente também tem que fazer esse ajuste, né? Essa sincronização das coisas. Certo. Desculpa te cortar, mas nada impede de comprar um instrumento usado, por exemplo, um objeto usado, porque isso é muito corriqueiro, né? Por exemplo, todas as minhas guitarras, eu comprei elas usadas e eu sempre senti uma vibe legal com elas. Quer dizer que elas já vieram passando por momentos bons também? É isso? Sim. Tanto bons quanto ruins. Entendi. A partir do momento que você tem uma expectativa grande, né? Sobre um instrumento musical, vamos supor. Certo. Digamos que você aí que está assistindo esse vídeo, você quer comprar uma guitarra que é do Gustavo Guerra. Mas não é uma guitarra comum, é a do Gustavo Guerra. Então, você sabe que você está almejando algo que vai ser recebido, né? com uma energia muito boa. Sim. Então, tudo aquilo que você transmite de emoção quando você está fazendo a sua música, você vai transmitir para a pessoa. A pessoa vai estar adquirindo também a tua energia. Olha que legal. A impressão digital tua e toda aquela energia, aquela vibração legal. Quando você compõe uma música ou quando você cria uma aula, Certo. você está colocando ali a tua energia positiva, a tua emoção, teu amor pelo teu trabalho. Então, você está transferindo para as pessoas. E eu acredito que eu mesmo já assisti os seus vídeos. Do outro lado da tela, a gente tem como sentir aquela vibração positiva, aquela vibe legal, aquela energia que você passa porque você realmente ama o que você faz. Sim. Certo? Muitas vezes, o contrário também é verdadeiro. Então, a pessoa está ali, está trabalhando, às vezes, por um sentimento de obrigação e ele vai te entregar um produto ou um serviço que não está legal. Exatamente. Meu, o que eu recebo de elogios sobre os meus métodos, os meus materiais, Armani, eu tenho uma preocupação extrema desde o momento que eu vou começar a gravar. Meu, eu tenho uma pira. Se eu vou gravar uma aula, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ver se minhas unhas estão bem cortadas, eu tenho que ver o look, se não tem sujeira, se não tem, eu tenho todo um lado para entregar realmente o maior carinho, o amor, o respeito para quem está me assistindo. Então, eu tento colocar uma energia, tento não, eu faço de tudo para colocar uma energia boa e eu não sabia disso, que é através disso a pessoa que está estudando sabe quando sente, né, quando o cara fez de qualquer jeito, o cara não se preocupou e o cara fez com o maior carinho, puxa, é uma vibe legal. Então, isso também é muito importante. Sim, quando a gente trabalha com a mente antes de desenvolver o trabalho, isso facilita e nos auxilia a ter uma porcentagem de acerto muito maior. Olha que doido. Então, quando a gente vê muitas vezes o piloto no box, certo, e ele está lá imitando a curva, acelerando, a gente vê o posicionamento dele na cadeira como se estivesse em cima da moto, mexendo e fazendo todos os trejeitos e ele memorizando todo o traçado, ele está em um estado altamente focado no que ele está fazendo. Então, ele está trabalhando com uma progressão, ele está olhando para o futuro, então muitas vezes no passado nós escutávamos o narrador falar que os pilotos de Fórmula 1 estavam dormindo no cockpit, eles não estavam dormindo, eles tinham um coach, o trabalho de coach é antigo, então eles estavam se preparando psicologicamente, mentalmente e dentro do ambiente de trabalho, que era o cockpit do carro, assim como muitas vezes a moto está em cima do cavalete e o piloto está ali em cima da moto se preparando, existe aquela troca de energia entre o piloto e a moto, o piloto e o carro e você está focado, então com certeza o cara acordou bem, se alimentou bem, está com pensamento positivo, está extremamente focado e na hora que ele está ali ele é um só, ele e o instrumento de trabalho, você e a tua guitarra, você fez esse comentário sobre um piloto de moto, eu gosto muito de moto, o Armani também, ele tem uma Ducati linda, maravilhosa e meu, eu vi várias vezes Marc Marques, Valentino Rossi, quando ganham uma corrida eles abraçam a moto e beijam a moto, sabe, falam assim, você aqui, você acredita que eu faço isso com as minhas guitarras? Não são todas, às vezes eu estou tocando meio quando flui uma aula ou quando flui um som, quando eu coloco elas nesse suporte, eu dou um beijo nelas e coloco, parece coisa de louco, né, meu, mas eu tenho assim, essa energia com as minhas guitarras, assim, como um piloto também, o cara ali é uma peça única, um piloto em cima da moto, dentro de um carro, você com a tua guitarra, que você beija ela, meu, se você não beijar a tua guitarra é porque você não gosta dela, se você beijar é porque rolou realmente uma química, não é verdade? Porque tem guitarras que eu venho aqui, meu, vou tocar, beleza, termino, vou lá, minha gravação, coloca ali, mas tem umas que vem aqui, ó, que elas merecem um beijo, né, não que aquela outra não merecia, talvez naquele momento, acho que nem eu mereci, nem ela, mas você pode ter certeza que uma hora ou outra eu já dei um beijo numa guitarra que, que ela não mereceu aquele beijo em épocas passadas, mas naquele momento ela mereceu, e é bem isso mesmo, assim, eu tenho esse lado muito afetivo com as coisas, eu não encaro as coisas apenas com um objeto, Armani, os caras comentam muito dos meus instrumentos de serem limpos, limpos, os caras falam assim, Gustavo do céu, a tua guitarra, ela brilha, meu, o cuidado que você tem, meu, eu tenho isso, sabe, eu deixo minhas guitarras, assim, limpas, termino de tocar, vou gravar um vídeo, ela tem que estar limpa, é que nem eu, meu, eu tomo banho, você toma banho, todo mundo toma banho, a guitarra também, ela tem que ser cuidada de uma forma, eu não consigo ter esse desleixo com o instrumento, isso é coisa de doido mesmo, Armani? Não, não, quando nós vamos nos encontrar com alguma pessoa, a gente vai arrumar o cabelo, vai fazer a barba, vai passar um perfume, vai cuidar da nossa aparência, para estar muito agradável, quando você vai cuidar de um instrumento de trabalho, tão delicado quanto, é necessário que você tenha esse cuidado, que você limpe, que você cuide, para que esteja tudo em ordem, então, da forma que você se prepara para se encontrar com outra pessoa, e você chega com aquela vibração positiva, que a pessoa bate o olho e brilha quando te vê, você tem que ter com as tuas coisas, com os seus instrumentos, ele é um objeto, é um objeto, mas você está transmitindo todo o teu carinho para ele, e tem essa impressão, né, digital ali, essa energia que está vibrando, que é o que faz você ter o retorno daquilo. Exatamente isso que eu ia falar, né, porque quando você faz alguma coisa, mesmo que seja um, sei lá, um pedaço de pau ali, mas, meu, é algo a mais que isso daí, e essa energia volta. Volta. Meu, é isso que é a grande sacada das coisas, puxa, é uma das coisas assim, que me encantam muito. Eu resolvi fazer esse vídeo, e convidar o meu querido amigo Armani, meu, teve esse improviso que eu fiz, que eu coloquei o título lá, né, você acredita em energia, para mim foi muito forte. Armani, eu fiz um, eu chorei quando eu fiz aquilo lá, meu, putz, me emocionou, me arrepiava, eu quando estava tocando, meu, eu estava arrepiado em algumas partes da música, assim, e era um improviso. E aconteceu uma coisa muito forte comigo, com aquela guitarrinha amarela, que é a Fran Gambale, que eu tenho, eu fiz uma música, no dia seguinte que meu pai faleceu, eu fiz o solo, e o nome da música era Nada Era Favor, e é tema do CD, é título do CD, e eu fiz o solo com ela, meu, eu fiz chorando, aquela música, ainda eu não consigo tocar ela, hoje, assim, mas a expressão, tudo, a vibe, tudo aquilo lá, foi uma coisa realmente divina, que eu posso dizer, foi muito, muito doido isso mesmo, né, são coisas que realmente acontecem, né, e é como você está falando, você que é um mestre na área da hipnose, e dos estudos, né, então, puxa, realmente, eu pensei que eu era um louco, né, mas estou vendo que realmente tem muitos estudos embasados nessa parte, né. Isso é verdade, mas, quando você faz algo que é muito sublime, que você coloca ali uma emoção muito forte, você está de coração e alma fazendo aquilo, a energia que você está trocando, que você está colocando ali, parece que amplifica, né, exato, por isso que você consegue sentir esse retorno, então, você está fazendo algo assim, de coração, você está colocando toda a tua energia física e emocional, em cima daquele trabalho, e como, muitas vezes, isso transcende o nosso ser, vamos falar assim, você consegue ter um retorno tão grande dessa energia positiva, né, que você acabou, né, até relatando que estava arrepiado em alguns momentos, onde você teve uma entrega muito grande para o teu trabalho, muito assim, e nem, não é sempre que isso acontece, mas tem momentos, a música tem isso, né, claro que em outras coisas existe a emoção, meu, mas a emoção do, nossa senhora, uma coisa assim, inexplicável, meu, é uma coisa doida, assim, eu fiquei assim, pensei muito no meu pai, na hora, você fala, Gustavo, para com isso, meu, só foi um improviso, meu, mas aquele improviso mexeu muito comigo, pô, já está dizendo, é um improviso, não foi aquele negócio premeditado, meu, as primeiras notas, aquilo lá, putz, foi uma paulada para mim, assim, foi, passou um, eu tocando, tinha um filme, assim, a minha filha estudando, o meu pai, a minha mãe, meus passarinhos, ali, as pessoas importantes, que estão perto de mim, aquilo foi em momentos, assim, emocionante, é claro que tiveram outros, mas aquele em especial, teve algo especial para mim, né, é isso aí. Meu, tem muitas pessoas, que me perguntam, e gostariam de, alguma solução, certo, as pessoas buscam, é uma ideia, assim, diferenciada, assim, que eu possa ajudar, eu recebo muitas perguntas, nesse sentido, e o Armani, vai ser o cara ideal, para lhe responder, e lhe ajudar, as pessoas perguntam, assim, para mim, Armani, pô, meu, às vezes eu trabalho o dia todo, chego cansado, e, eu não consigo estudar guitarra, ou, às vezes, eu, nem tenho mais aquela vontade, mas, eu amo ainda o instrumento, sabe, a pessoa quer, gosta, mas, muitas coisas, impedem, às vezes, filho, trabalho, e a cabeça do cara, cheia de coisa, o cara, às vezes, acaba não pegando no instrumento, eu sempre falo, meu, às vezes, você tem que ficar menos tempo em WhatsApp, em Instagram, em YouTube, tentar, dividir o teu tempo, focar essas coisas, mas, não é só isso, parece que, tem um lado da pessoa, um lado psicológico, ou alguma coisa, que tem uma barreira, e, às vezes, a pessoa que, também, estuda, 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 essa já é uma outra pergunta, mais ou menos, e, parece que não anda, parece que a pessoa não vai, meu, fica horas e horas, e, fala, meu, eu não saio do lugar, ok. Bom, como eu trabalho muito como coach, né, divido o tempo também como hipnoterapeuta, é comum que as pessoas, venham até mim, falando que estão cansadas, que não conseguem ter o mesmo desempenho, ou no trabalho, ou no lazer, né, então, o que acontece? Nós estamos, é, nos sobrecarregando, sim, né, a cada dia a mais, mais informações, né, muita, da pressão que a gente fala, é a pressão psicológica que a gente recebe, para ter, assim, um êxito, né, em todas as atividades que a gente faz, certo? Então, de certa forma, nós precisamos de uma válvula de escape, certo, ok? A minha e a sua, é andar de moto, certo, então, nós temos o nosso trabalho, certo, e fora isso, o nosso lazer, é andar de moto, e ali, naquele momento, naquelas horas, onde a gente está andando, a gente tem que estar, altamente focado, no que está fazendo, né, então, a gente acaba, não pensando no restante, ligando a outra coisa, a gente acaba, desligada, exatamente, então, isso dá um alívio, né, todos nós precisamos de uma válvula de escape, por outro lado, algumas pessoas, elas não sofrem essa pressão, mas elas têm uma deficiência, em relação ao foco, aos objetivos que ela tem, sim, então, muitas vezes, a pessoa é muito desfocada, não tem um objetivo muito claro, e isso faz com que ela gaste muita energia, ela vai dispersando aquela energia, e quando chega no momento, onde ela realmente precisa daquela energia, daquele foco, seja para estudar guitarra, seja para fazer qualquer coisa, ela não consegue, ela sente um cansaço emocional, um cansaço psicológico, e isso vai atrapalhando ela, no desenvolvimento, geralmente, para as pessoas que não têm esse discernimento do que está ocorrendo, uma consulta com um coach, já auxilia, porque o coach, ele é trabalhado em um aspecto bem amplo, o coach de vida, a gente trabalha em vários aspectos, aspectos de relacionamento, no estudo, no desenvolvimento de carreira dentro do trabalho, às vezes até, numa transição de carreira, a gente chama de outplacement, e quando a pessoa está numa carreira, ela quer fazer outra coisa. É, muita coisa disso acontece. Você sabe de uma coisa, meu, às vezes eu estou estudando, e isso acontece comigo, não sei se com você, tem uma hora que eu falo, ai meu Deus do céu, não vai, não vai, não aguento mais, meu, eu pego, deixo minha guitarrinha aqui, saio, vou tomar um café, dou uma pausa lá de uns 20, 30 minutos, eu volto renovado, e quando eu chego lá, nossa, agora está começando a fluir, ou às vezes, também tem dias que, olha, que era melhor eu ter ficado dormindo. Por que que isso rola, isso, meu? Acontece, acontece. Muitas vezes, quando alguém vai contar uma história, e no meio da história, ela não consegue lembrar o nome dos personagens da história. Sim. Uma técnica é, continue contando a história, que lá para frente, aquela informação do nome do personagem, vai vir à tona. Entendi. Então, cada vez que você quer lembrar de algo, e você encontra uma barreira, e você fica batendo de frente com aquela barreira, você não vai lembrar. Então, tem que deixar fluir, dar um tempo, e quando você retoma, você vai lembrar, automaticamente você lembra. É bem fácil, é só não forçar e deixar fluir. Vai lembrar. E aquele dia, que você tem um cansaço maior, cansaço psicológico, emocional, você tem que procurar uma atividade, se possível, que desvincule o teu pensamento daquilo. Entendi. Aí, de repente, você volta, e aquele trabalho que você quer, flui. Mesmo em pequenos momentos do dia, assim? Sim. Mesmo em pequenos momentos, né? O teu trabalho, ele é bem exclusivo, ele é personalizado. Sim. O meu também. Então, o que acontece? Quando eu estou desenvolvendo um trabalho de coach, né? Quando eu estou trabalhando com uma pessoa, eu preciso entender qual é o perfil daquela pessoa para fazer o trabalho. Certo. Então, existem momentos do dia em que o trabalho, ele não flui, e outros que fluem melhor. Fluem até muito mais do que esperado, né? Muito mais do que esperado. Tem pessoas que têm um período para conseguir trabalhar ou estudar. De manhã, à tarde, ou à noite. Exato. E aí, você tem que primeiro encontrar o teu período, né? Certo. E a partir disso, trabalhar sempre naquele período, criando uma rotina, que aí o teu desenvolvimento vai mais linear. E você sabe de uma coisa que você estava falando? Meu, às vezes, quando eu paro, vou fazer uma outra coisa, eu fico falando uma frase, assim, na minha cabeça, assim, né? Repetição gera perfeição. Repetição gera perfeição. Eu fico assim, ó. Repetição gera perfeição. Eu estou lá, assim, no celular, e eu falo para mim mesmo. Bem, coisa é louca. Repetição gera perfeição. Me dá um estalo. Eu falo, caramba, eu tenho que ir lá estudar. Meu, isso me ajuda, porque eu falo assim, não, tá certo. Repetição gera perfeição. Eu fico falando. Meu, faça esse teste aí, do que você estiver estudando, porque o estudo é repetitivo. Guitarra é repetitivo. Tudo que você quer em alta performance é repetitivo. É repetitivo. Tô certo, né? Tem que seguir um padrão, né? Até uma frase minha é, descubra o padrão e torne-se dono da situação. Doido, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Realmente. Então, meu, eu fico nessa pira, assim, de repetição gera perfeição. Daí eu fico ali. Meu, acontece um negócio comigo, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece. Eu tive um tempo, é claro, eu fiquei afastado do YouTube, porque eu perdi o meu velho e toda aquela ideia que eu contei nos contos de um guitarrista. Meu, mas às vezes aqui no YouTube mesmo, eu sinto uma pressão tão grande, eu não posso postar um vídeo porcaria, eu não posso tocar porcaria, eu, é, poder eu posso, se eu quiser, mas sabe, meu, eu tenho aquele lance, nossa, eu tenho que fazer o meu melhor pras pessoas que estão me assistindo. E às vezes isso me corrói, isso me complica. Mas isso eu acredito que é em toda profissão, né? Eu converso com outras pessoas que também fazem treinamento, palestras, né? Então, um exemplo da palestra, cada vez que eu vou pra frente, pra palestrar, se não der aquele frio na barriga, aquela ansiedade, eu falo pras pessoas, troca de profissão. Se você perder aquela emoção de fazer aquilo que você se propõe a fazer, tá na hora de trocar. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Armani, um dia esse frio na barriga vai passar? Eu falo assim, espero que não. Porque aí é que tá a emoção, e todo aquele desejo do que você quer fazer. E nós prezamos pela qualidade, né? Sim. Tanto pra receber, quanto pra fornecer às pessoas. Nós queremos dar o nosso melhor no trabalho e entregar aquele produto, aquele serviço da melhor qualidade. Exatamente. Até um dia, antes de fazer aquele improviso lá do Você Acredita em Energia, eu falei assim, ah, vou fazer um... os melhores riffes do grunge. E umas coisas grunge simples, meu, eu não tive coragem de fazer, não sei se não é porque... Meu, eu tô... Todos nós estamos aprendendo, eu tenho muito o que aprender ainda, mas eu fiquei um pouquinho com vergonha. Falei, não, eu não posso. Porque era fácil fazer. Era muito fácil. Era só lá pegar uns riffes e gravar, pô, tá aqui um vídeo novo no YouTube. Talvez alguns iam gostar, mas sabe, eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, eu tenho que vir cotovelada mesmo. Tem que ser um negócio que as pessoas estão esperando. Isso me deixa um pouco assim, mexe muito com o meu lado psicológico. Parece que tem alguém pegando a minha camisa e falou assim, você tem que tocar bem. É, isso é normal. A gente quer dar o melhor de si, né? Sim. Mas aí tem aquela questão da energia. Você poderia pegar um trabalho pronto, só reproduzir ele, né? E apresentá-lo. Mas daí não tem a assinatura do Gustavo Guerra. Não tem a energia, não tem a tua digital. Então, isso faz com que a gente não perca a essência. Exato. 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 Isso é muito importante. O que você falou, realmente, né? Você tem que não perder a sua essência, né? É que nem eu sempre falo assim, eu sou um cara assim que eu não... A palavra nunca é muito forte. Mas eu pretendo nunca fazer coisas idiotas aqui no meu canal do YouTube. Coisas... Pelo, você não vai ver eu tacando um balde de Nutella em cima do Armani aqui. Isso eu não consigo fazer essas coisas, sabe? Tem coisas forçadas. Forçadas. Tem que ser um negócio que seja natural, uma coisa prazerosa, e principalmente tem que ser bom pra mim. Sendo bom pra mim, com certeza eu vou tentar entregar o meu melhor para quem assiste. e acho que bem isso daí, em todas as profissões, as pessoas deveriam levar isso daí, né? Mas é isso aí. Muitas vezes me perguntam sobre outros profissionais, né? Que, entre aspas, fazem o que eu faço, trabalho na área. E eu conheço, né? Por alto, assim, de leve, mas eu não sigo outras pessoas que possivelmente fariam, né? As mesmas coisas. Não por desmerecer outro profissional, porque eu costumo colocar a minha impressão digital no meu trabalho. Compreende? Então, assim, o Gustavo Guerra tem uma digital. Você tem um tipo de tocar que é especial teu. Exato. Se alguém não ver o vídeo e só ouvir, sabe que aquele ritmo é o teu. Você fala, nossa, cara, eu sei quem que tá tocando, no escuro. é o Gustavo Guerra. Sim. Então, eu procuro não me espelhar em outros profissionais pra eu conseguir fazer exatamente o que você faz. Criar a identidade. Entregar um trabalho que tenha a identidade do Armani. Uma das coisas mais difíceis pro músico e pra qualquer profissional é você achar a sua identidade. Porque, meu, se você for igual àquele, aquele já existe. você tem que... Não tem que ficar ali no espelho, ali na saia daquilo. Porque aquele já existe. E você só vai ser mais um. A partir do momento que você criar a sua identidade e as pessoas começarem a perceber você como uma coisa única, uma coisa nova, uma identidade, uma tatuagem ali, ali você vai começar a ter o seu lugar no espaço, né? Você vai ter o reconhecimento das pessoas. Essa é uma das sacadas muito legal pra você que quer aprender a tocar guitarra ou você que já está tocando e você fala assim, pô, mas as coisas não acontecem pra mim. Talvez ainda você não esteja no seu... com o seu estilo formado, com o teu som formado, com a tua identidade formada. E eu acho que quando isso aparecer, com certeza uma estrelinha lá em cima vai brilhar diferente. Estou certo ou estou errado? Está certo, está certo. Todos nós temos uma identidade única, né? Uma energia única, uma vibração única. Esse é o nosso DNA único. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu queria ser igual tal pessoa, fazer aquilo daquela mesma forma. E muitas vezes acredito que eu, como coach, poderia transformar aquela pessoa exatamente numa cópia. Mas não. Muitas vezes a gente vê escrito em várias redes sociais, seja uma versão melhor de si mesmo. Mas como ser uma versão melhor de mim mesmo se eu quero copiar outra pessoa? Exato. Eu posso aprender com ela, mas tem que ter a identidade própria, que é a sua. Como é a sua também, né? Mas então é isso aí. Meus queridos, desde já, eu quero agradecer. Putz, Armani, você sabe que você é uma pessoa que eu gosto de graça. A primeira vez que eu vi o Armani, como eu falei, o Armani, volta e meia, a gente anda de moto, tem um grupo de moto, e o Armani, volta e meia, está ali. Eu tive uma conexão com ele muito legal, de uma pessoa, assim, fantástica, uma das almas mais queridas que eu conheço. Não estou falando isso só porque a gente está gravando, você sabe que é verdade, Pia. Olha, quando isso acontece, é verdadeiro. É de verdade. Pia, eu gosto de você pra caralho. Pia, obrigado do fundo do coração por você ter aceitado esse convite. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Meus queridos, sigam aqui o meu querido Armani nas redes sociais. Eu sigo ele e eu aprendo muito com isso. Então, vou deixar na descrição do vídeo, aqui, os links para você poder conhecer mais o trabalho do Armani, tanto o Instagram, o site e tudo mais. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Gustavo Guerra e meu querido Armani. Quer deixar as últimas palavras ali? É isso aí. Dia de maldade total. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Sempre. da ensuana Daha só 15h de miletro, e tudo que tem